Olá divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice e eu sou Márcio Lianza e hoje nós vamos fazer mais um vídeo da nossa série Recantos da Minha Cidade. Já se interessou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas sai vídeo novo aqui no nosso canal. E você que acompanha o nosso canal sabe que a gente tem uma série aí chamada Recantos da Minha Cidade e hoje a gente está aqui no bairro Bela Vista para mostrar o bairro para vocês. Então já vale aquele like maravilhoso, né gente, para fortalecer o nosso canal e vamos conhecer um pouco junto com você desse bairro maravilhoso aqui da nossa cidade. E daqui de cima do bairro da Bela Vista dá para ver a Lagoa Park, uma parte dela. E daqui de cima do bairro da Bela Vista dá para ver a Lagoa Park. A Bela Vista é um bairro bem popular, onde mora bastante pessoas na cidade, recentemente recebeu aí uma praça, um posto aí, um PSF, né? A praça ficou maravilhosa, o PSF show de bola que vai atender o pessoal de toda essa região aqui do bairro da Bela Vista. Música Música E já aqui na saída de Remis para Cipilho tem o loteamento Flórida, que a gente não tem certeza se faz parte da Bela Vista, mas como Remis não tem outro bairro, então deve fazer parte da Bela Vista sim. E na Bela Vista também temos aí um dos espaços que pertence ao do candado Nossa Senhora Aparecida, que é toda a área de lazer da escola que fica aqui nesse bairro que a gente está passando de frente agora. Aqui vocês vão encontrar piscinas, vão estar encontrando a quadra, uma área de lazer muito boa para toda a família. É, o ginásio Uquirinão, que pertence à escola, também fica aqui, tá? É o quadro que ele falou. Música 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 No bairro fica uma das escolas mais tradicionais da cidade, que é a escola municipal de Stanislau Eloy. Música 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 Aqui no bairro também fica a creche Olívia Bonanziado, que é uma creche bem tradicional aqui na cidade. Música 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 E agora a gente está na Bela Vista 4, né? Com certeza, precisamente de frente aqui, a igreja, a capela Nossa Senhora de Guadalupe. Que foi feita aí recentemente, terminada recentemente, né? Já há alguns anos ela vem sendo construída, e terminada recentemente, acredito, de uns dois anos para cá. Mostra ela aí para vocês. Música E a Bela Vista é um bairro muito próximo ao centro, na verdade, ao lado do centro, né? Ao lado da Lagoa Parque. É um bairro onde você vai encontrar lanchonetes, você também vai estar encontrando mercearias, um bairro também um pouco desenvolvido aqui na nossa cidade. É, bem tranquilo também, ótimo de se morar, e com certeza você vai gostar de conhecer a Bela Vista. Música E a Bela Vista, assim como foi lá no bairro São Judas Tadeu, né? É um bairro bem popular, onde tem muita gente na porta, nas portas, as crianças brincando. É, foi mais um bairro desses, onde a gente foi gravar, que viu muita criança brincando na rua. Nos outros bairros, estava mais tranquilo, mas, tanto no São Judas Tadeu, como aqui na Bela Vista, muita criança na rua brincando, né? Que bom, né? Aquelas pessoas estão brincando, apesar de tudo que a gente está vivendo. Mas elas estão brincando. Música Aqui no bairro também você vai encontrar uma escola técnica, né? Especializada em cursos profissionais na área da saúde, e ela está mais ou menos aqui há uns 3 anos para cá. É, é o IRTEC, que é a primeira escola técnica aqui com cursos profissionalizantes da cidade de Remijo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse passeio aí pelo bairro, com a gente. Você que é da cidade de Remijo, mas que mora fora há muitos anos, talvez tenha ruas aí que você nem sabia que existia na cidade. E com a gente, você passou a conhecer essa rua, ou melhor, essas ruas aqui no bairro Bela Vista. Eu tenho um carinho muito grande pelo bairro Bela Vista. Quando eu era criança aí, na minha fase de criança, adolescente jogava muito na quadra do Estão Zé Lá, o Elói. Então, é um bairro que eu tenho um carinho muito grande. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado de conhecer junto com a gente o bairro Bela Vista. Se gostou, olha, deixa o like babadeiro. E agora, gente, a gente chegou no final do final da Bela Vista. Toda essa parte que vocês estão vendo, ela pertence aí a Doutor Petrônio e aí foram vendidos os terrenos. Lá ainda tem um sítio, uma parte muito grande do sítio, mas já loteou grande parte. Vocês estão vendo essas casas aí todas. E cada vez mais desenvolvendo a cidade. E aí, cansou de subir a ladeira? Com certeza, minha beleza rara cansou, meu bem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo aí da Bela Vista, do bairro Bela Vista, aqui da cidade de Remígio. Mais um vídeo da nossa série Recantos da Minha Cidade. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Depois, compartilha com todo mundo. E todo dia, às 21 horas, sai vídeo novo aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!